A bota-chan, também conhecida pela bota de vilão, uma espécie de calçado típico da Madeira, calçou durante décadas os madeirenses. A bota-chan é uma bota que se fez em tempos para proteger os pés das pessoas, evidentemente. E é um calçado que dura muito tempo e é um calçado perfeitamente ajustável ao pé e confortável. A bota-chan é feita à base de pele de cabra. Tem uma camurça, que é a parte de baixo da bota, e tem um cano que se chama cabra, chama-se pele de cabra. Portanto, ela é assim, leva uma sola seca, tradicional a sola seca. Há quem peça com sola de borracha para ela ficar com uma aderência melhor. A bota-chan era usada para caminhar em passeio, para trabalhar o molde. Era igual, mas a sola de pneu. Chamada a bota de campo, é uma bota mais rija que aquela que se pode ver nos carreiros do monte. Uma bota mais dura, exatamente porque é uma bota de trabalho. E a sola é uma sola mais grossa. É mesmo pneu. É mesmo pneu. Hoje em dia, a bota-chan faz parte da indumentária dos grupos folclóricos madeirenses e das floristas do mercado dos lavradores. Já a bota de campo, calça, os carreiros, e os carros de cestos que descem do monte. Para além destas utilizações, são poucas as pessoas que compram estas botas. A bota-chan, tradicional bota-chan, o madeirense não compra muito. Há um ou outro compra, mas não é... Não se vê muito na rua. Exatamente, exatamente. Antes, eu me tenho a mente de ver isso. Eu lembro-me de ser miúdo e de ver alguém com estas botas. Inclusive, eu acho que teve umas... as minhas irmãs. As botas calçam homens e mulheres, mas apresentam-se em dois moldes distintos. A bota-chan de senhora, modelo de senhora e modelo de senhor, como se pode ver nos grupos folclóricos, a cada senhora leva esta teira de marroquim vermelho, que diferencia exatamente a bota modelo feminino e a bota modelo masculino. Por serem à base de pele, são muito existentes. Eu posso lhe dizer que se vender um sapato de salado de mel, só vou vender um bar a essa pessoa. Não tem fim. O sapato de salado de mel não tem fim. A bota-chan já não é muito usada no dia-a-dia dos madeirenses e também já são raros os artesãos. Os poucos que resistem trabalham com máquinas circulares. Aqui uma, pelo menos uma, tem mais de 100 anos. Funciona? Perfeitamente. Há umas avarias que a gente vai tentar resolver porque hoje em dia já não há muita gente comer-se neste. E não fica óleo na bota? Não, nada. Não, não, não. A bota sai. A das copas pode ver. Isto tem várias fases para fazer o agotas. Tem que ir para a máquina de cortar, depois para a máquina que chama-se encabeçar e depois vem-me para aqui. Aqui é para pregar. Uma bota faz-se em quanto tempo? Duas horas de tempo, mais ou menos. O par ou uma bota só? O par, o par. Eu fui buscar a molde e o mal que eu fui buscar a 31 e depois quando não se me acaba a 31, depois quando chega aqui à altura de pregar, eu já vou buscar a forma a 31. As formas também têm um número? Tem um número, tá. Portanto, isso não é nada feito a olho? Não, não, não. A aposta é na inovação e a partir do modelo criar novos produtos. É pegar sempre baseado na bota-chã e inovar que cá calçado. Deste calçado em cabral, deste modelo saberenas, sandálias e outras coisas que daí vierem coisas novas melhor. A nossa intenção é voltar a fazer com que se fale da bota-chã, não é? O nosso core business é a bota-chã. Temos sabrinhas em que camurça, temos sabrinhas todas em que cabral, é o sapato de giro, o sapato de calça bem e pronto, vamos tentar através das famosas redes sociais fazer com que as pessoas falem nisto, não é? Pronto, é um trabalho de insistência. A bota-chã, ou bota-de-vilão, pretende assim ressurgir e ultrapassar os limites da ilha, tornando-se num calçado moderno e confortável.